Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. Deixa eu ver se o som não tá... razoável. Ele tá dando uns paus nivelados ultimamente. Então, se der pau de novo, fazer o quê? Mais parte. Enfim, isso aqui é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. O tema de hoje é um tema... bom, alguma coisa que eu tô pensando agora. Mais uma coisa que me tirou... Bom, sabe quando você tem um pensamento que te dá uma espécie de... Ah, entendi. Faz sentido. Não que, de fato, vá ser assim determinantemente daqui pra frente, mas... Hum, isso faz sentido. A pegada é mais ou menos essa. E o tema é o carinho, a afeição e a manipulação. Carinho, afeição e a manipulação. Mais ou menos isso. O que eu quero dizer com esse tema? Bom, não sei se vocês percebem, mas toda a relação humana, principalmente a contemporânea, e principalmente a... Não sei se em todos os países, em todas as culturas, mas na cultura de onde eu tô, brasileira, é um povo carinhoso. É um povo afável, entre aspas. É um povo gentil. Em geral. Em geral. Bem em geral. Tem muita gente grossa, mas em geral. A pegada é... Pessoas que são carinhosas umas com as outras, aprenderam isso com uma espécie de ferramenta, mecanismo pragmático de interação social. O que eu quero dizer com isso? Não é sempre, não dá pra generalizar, mas o carinho é utilizado como uma ferramenta pra que você consiga algo em troca. O afeto não necessariamente. O afeto, ele é uma coisa mais densa, uma coisa mais introjetada, uma coisa mais, digamos, massiva, uma coisa mais densa mesmo. Não adianta usar a palavra, mas é uma coisa mais interna, mais íntima. Íntima, tudo bem. O carinho, ele é um mecanismo de linguagem. Ele não é íntimo. Ele pode ser um efeito colateral do afeto. E o afeto, ele pode ser um afeto, o que eu diria, positivo ou negativo, mas eu gostaria de dizer que ele é... Era a palavra que eu queria pensar? É benigno ou maligno, como câncer. Tem afetos malignos, que são afetos possessivos, afetos egoicos, que dizem muito mais respeito à pessoa que está sendo afetada do que o objeto de afeto. Ou seja, dizem mais respeito a você do que aquele objeto que está te afetando. Ou seja, você é possessivo, você é ganancioso. E também existe carinho negativo e positivo, ou maligno e benigno. É uma zona bem cinza, na verdade. E isso acontece desde a infância. Sua mãe, por exemplo, ela é carinhosa com você quando ela quer algo de você. Quando ela quer que você faça algo, quando ela quer te ensinar alguma coisa. Professores, mesma coisa. Se eles querem te ensinar alguma coisa, eles podem usar uma espécie de gentileza, uma espécie de cortesia. É um sentimento cortês, é uma ação cortês. As pessoas, elas são afáveis. Elas dão a entender que está tudo bem. Elas querem que você concorde com elas, que siga o mesmo fluxo narrativo, que vocês entendam e que vocês mimetizem e efetivem as mesmas ações, os mesmos comportamentos, as mesmas fés, as mesmas condutas em geral, intelectual ou físicas em geral. Então, o carinho, ele é uma coisa muito, mas muito cinzenta. Muito cinzenta. Eu já tive várias experiências que eu estava refletindo, onde eu só avesso a carinho. É uma coisa minha, uma característica minha. Se a pessoa é carinhosa comigo, eu boto três pés atrás. Assim, é automático. Eu boto três pés atrás. Tanto é que eu tenho muito problema nisso. Porque, não que eu seja difícil de ser manipulado. Talvez eu seja um pouquinho difícil de ser manipulado. Mas, toda vez que a pessoa quer alguma coisa, que ela é gentil, eu olho, eu analiso, reflito, eu fico frio. Eu realmente reflito sobre o negócio e tomo uma decisão um pouco mais pensada. Eu nunca cedo a uma espécie de gentileza alheia. Raríssimas vezes. Já caí, lógico. Mas, toda vez que o carinho é muito contínuo e ele é muito constante, eu já penso que é afeto. E não necessariamente. Porque, como eu falei, carinho muitas vezes é, no sentido cancerígeno, maligno. Não no sentido proposital ser maligno. Mas as pessoas precisam ser reconhecidas pelas outras. Elas precisam que as pessoas gostem delas. Então, elas fazem o tratamento, como elas, enfim, se direcionam a uma pessoa cortês, né? Cortesidade. A gentileza com que elas se direcionam às pessoas é inflada. Às vezes artificialmente. Para que as pessoas gostem delas. Para que elas se sintam aceitas. Para que elas se sintam seguras. Para que elas sintam que elas são amadas, às vezes. Para que elas se sintam queridas. Elas não necessariamente sentem alguma coisa pela pessoa para a qual elas são carinhosas. E se for muito constante, a pessoa tem baixa autoestima. Ou pior. Ou ela está manipulando na cara de pau. Pode ser uma manipulação passiva. Onde você não sabe que você está manipulando. Onde é só o seu modo operante de ser. Tipo, ah, normalmente eu sou carinhoso com as pessoas. Porque eu gosto de as pessoas fiquem felizes. Bullshit. Você não gosta que as pessoas fiquem de mau humor do seu lado. Você não quer que as pessoas sejam agressivas. Você não quer se sentir incômodo. Porque não é o outro. É você. Se for maligno. Se for benigno, de fato. Eu gosto que as pessoas sejam felizes. Então eu trato elas bem. Então tem essa dicotomia do carinho. Ele pode ser um câncer. Benigno ou maligno. Mas ele é um câncer de um modo de outro. Desculpa. Negativo é demais. E que tem a ideia do afeto. Da afeição. Quando o carinho é muito constante. Ele engana pessoas pela afeição. Tipo, essa pessoa gosta de mim. Seja no sentido afetivo relacionamento mesmo. Seja no sentido de amizade. Isso gera hipocrisia. Falsidade. E outras relações trincadas. Que são interações sociais extremamente nebulosas. Cinzentas. Que eu detesto. Eu gosto de ser pragmático. Eu gosto de coisas na lata. Eu gosto de coisas fixas. Eu detesto pessoas que fazem enigmas. Que fazem labirintos. E tem relações labirínticas. Eu perdi alguns amigos. Porque eles são muito manipuladores. No sentido benigno e manigno. No sentido de que eles manipulam. Porque eles se sentem bem manipulando. Eles são carinhosos quando eles querem alguma coisa. Mas também no sentido negativo. No sentido de que eles querem controlar você. Porque carinho é um mecanismo de dívida. Se você é carinhoso com a pessoa. Você trata bem a pessoa. Você espera que a pessoa faça coisas por você. Você controla a pessoa. E você se sente bem visto. Bem quisto. Se você tiver baixa autoestima também. E as pessoas tratarem você bem. Você se sente confortável. Você acaba comendo na mão da pessoa. Que te tem um afeto. Ou que te tem um carinho. Pode ser um carinho sincero. Pode não ser. Mas de um modo ou de outro. Você vai comer na mão da pessoa. Então chegando a um ponto. Onde eu me sinto. Eu pelo menos. Me sinto angustiado. Em uma relação onde a pessoa me trata bem. Então eu corto. Eu não deixo a pessoa me tratar bem. Eu sou seco. Ou frio. Ou pontual. Ou pragmático. Ou eu se for uma relação afetiva. Eu forço a barra. Porque quando você força a barra. As máscaras caem. Se você força a barra. A manipulação. As cordas rompem. Então. Você percebe que uma pessoa estava te manipulando. Depende da reação dela. Quando você força um pouquinho. Assim. Tipo. Sei lá. Varia muito da situação. Mas. Você toma uma decisão drástica. Fala uma coisa muito forte. É. É. Puxa muito. Assim. Dá um tranco. Tem que dar um tranco. Tem que dar um choque. Eu já dei choque errado. Às vezes. Eu destruí a amizade. Por bobeira. A pessoa era gentil. A pessoa era afetuosa. Ela tinha afeto mesmo. E. Só que era o jeito dela. Só que eu. Forcei a barra. E. Causei um mal estar. E fui babaca. E destruí a relação. Era uma amizade legal. Mas. Tem vezes que não. Tem vezes que. Aí. Eu já fiz isso. E eu vi que a pessoa. Estava realmente. Sendo uma. Malvada. Cancerígena. Manipuladora. Porque carinho. Anda muito. Ao lado de manipulação. Anda muito. Ao lado de você fazer. Uma espécie de. Atmosfera. De mundo. Hermético. Idealizado. Onde a relação. Está bem. Onde as coisas estão bem. Onde não tem discordância. Onde as coisas estão. Numa cor. Agradável. O homem tem uma sensação. Um gosto. Agradável. Dentro da relação. E. Homens manipulam muito. Homens são extremamente. Carinhosos. Por interesse. Então. Tem muito cuidado com isso. É. E mulheres. São carinhosas. Muitas vezes. Por. Controle. Elas. Querem controlar. Porque. Tem essa tendência. Isso é machismo. Da minha parte. Mas. Algumas pessoas. E algumas pessoas. Fazem isso. Por experiência. Embora seja um machismo. Entre bem. Em 20 aspas. Justificado. Nesse sentido específico. Onde elas manipulam. Elas. É. Gesticulam. Fisicamente. Gesticulam. É. Nas palavras. Nos modos. No trato. Para que você. Sinta. É. Conforto. Sinta-se bem. Ao lado. Para que. Alguma coisa. Seja suprida. Poder. Pode ser negativo. Ou positiva. Se for negativo. Normalmente. É uma coisa egoísta. Se for positiva. Quer dizer que ela quer bem. Que você esteja bem. Às vezes é ambíguo. Às vezes é cinzento. Às vezes é tanto. As duas coisas ao mesmo tempo. É tão positivo. Quanto negativo. É bem bizarro. Mas a pessoa pode estar. Querendo. Se salvar. Respirar. Ter uma espécie. De aceitação. Da situação. Uma relação positiva. Que é a interação positiva. Entre os dois. Ou entre as partes. Entre as partes relacionadas. E ao mesmo tempo. Controlar a parte relacionada. Porque ela se sente. Frágil. São pessoas. Passivo-agressivas. São pessoas que podem ser. Às vezes. Eu poderia dizer. Abusivas. Tem pessoas. Pessoas abusivas. Geralmente. São assim. Carinhosas. E manipuladoras. Num sentido. Bem cinzento. Elas tendem a abusar. A agredir. Porque é divertido. Porque é o capricho. Ou porque. É interessante. Naquele. Naquele espécie de. Eu tenho o poder. Eu posso exercer o poder. É legal. Machucar os outros. Porque isso me causa. Prazer. De algum modo estranho. Então. Elas são carinhosas. E grosseiras ao mesmo tempo. Extremamente manipulativas. Tem pessoas. Que são mais. De tipo. Não sabem viver. De outro modo. Elas são. E aprenderam isso. E elas aprendem mesmo. Porque como eu falei. A mãe ensina. O professor ensina. As pessoas. Gentis. Vendedores. Que querem vender alguma coisa. Eles são muito cordiais. Mas eles não são cordiais. Porque eles gostam de você. Eles são cordiais. Porque eles te efetuam uma função. Todo tipo de vendedor. É o tipo de lábia. É o tipo de manipulação carismática. Que te tenta convencer. De que ele está fazendo algo legal. De que você precisa de algo. E que você tem que ajudar a pessoa. E você se sente até feliz de ajudar a pessoa. Então. Pra mim. Como indivíduo. Eu mesmo. Falando de mim mesmo. Dificilmente consegue vender coisas pra mim. Dificilmente me manipulam. Eu. Quando sou manipulado. Eu sou manipulado porque eu quero. Geralmente. Porque eu deixo. Mas. Às vezes. Quando eu vejo que. Eu também não sou perfeito. Lógico. Eu também faço isso. Eu também manipulo. Às vezes. A situação é aquela. Aquele joguinho. Sabe aqueles jogos afetivos. Onde. Uma pessoa elogia a outra. Fica naqueles panos quentes. E não sei o que lá. Aí. Do nada. A relação explode. Porque as duas pessoas estavam manipulando uma outra. Às vezes acontece. Ou. Acontece de você. De fato. Ser gentil mesmo. E. Um pouco. Desgraçado. Só um pouquinho só. Só tempero. Só um pouco maligno. Não benigno né. Um câncer. E. Acabar. Querendo que a pessoa de fato. Esteja bem. Se sinta bem. Na sua. Na sua. Presença. Tenha conversas interessantes. Instigantes. Mas. Ao mesmo tempo. Você faz isso mais. Um pouco por você também. Porque. A relação fica mais agradável. E. Às vezes. Você. É. De fato. Uma pessoa que manipula. Para deixar. As situações. Positivas. Então. É legal. Tem amigos que. São relações assim. De. De. De manipulação. Mas. Uma manipulação positiva. Está agradável. Nunca. Não. Estrapola. Nunca. Tem interesse real. Assim. Tipo. De manipulação forte. Então. É um afeto. Mais amizade mesmo. Amizade mais sincera. Que é aquele pouco de hipocrisia. Aquele pouco de. Sei lá. Futilidade e um tempero Aqui de mentira Ou alguma coisa do gênero, falsidade É um pouco de humanidade Mas ao mesmo tempo uma coisa bem Mútua e compreendida Então ter um carinho Pela pessoa de fato, mesmo que você compreenda Mas muitas vezes por você Ser avesso à manipulação, ao avesso ao carinho Você é tido como uma pessoa meio Antissocial Que é um dos meus casos Eu sou antissocial porque eu não deixo as pessoas ficarem sendo carinhosas Eu não gosto Eu sou muito pragmático Mas enfim, voltando É uma coisa muito, muito Assim como eu falei, que me esclareceu algumas coisas Eu não sei se serve para alguma coisa, não sei se eu vou mudar esse raciocínio Mas por enquanto foi interessante Porque muitas das minhas relações Muitas vezes as pessoas foram extremamente melosas E eu não entendi o porquê Porque eu não tinha esse tipo de liberdade Não tinha esse tipo de afeto Mas a pessoa era Gentil demais Aí eu fui ver, fui fazer o teste A pessoa era gentil demais Porque ela era uma filha da puta Desculpa a palavra Não era mesmo, entendeu? Ela estava ali Sendo uma espécie de Engrenagem Um teatro Um ator De si mesmo Ela estava representando Eu não sei porquê Às vezes por motivos bobos Às vezes simplesmente porque ela pensa que te respeita Eu não sei É estranho Aí você joga a verdade na cara da pessoa E a pessoa muda Tipo De 8 para 80 De inverte completamente De menos 2 para 2 O contrário Vira o contrário Do avesso E eu nunca entendi Por que a pessoa virava do avesso Se ela tinha sido tão gentil E tão legal E aí você percebe Que se a pessoa é gentil E você Cai na armadilha Mas interpreta errado Entre aspas Porque a pessoa foi Desnecessariamente carinhosa Porque ela aprendeu a ser isso E se você faz Uma jogada mais sincera Menos manipuladora Não naquelas linguagens metafóricas A pessoa não só dá para trás Como ela vai para frente Ela dá para trás Pega impulso e te soca É isso que acontece Então O carinho É manipulativo Ele é É uma ferramenta de linguagem De relação E o afeto Ele pode também ser Mas o afeto Ela é uma coisa mais introjetada Uma coisa mais dependente É uma coisa tipo De vínculo mesmo De vivência De fato De conexão Você tem uma conexão Com a pessoa Então Se tiver carinho Junto ao afeto O carinho Ele É mais sincero Ou pelo menos Ele é uma ferramenta Mais bem utilizada Onde Se você der um lance Mais seco Mais tipo Sincerão A pessoa vai olhar Olha Tudo bem Mas não é bem isso Mas é isso Ela pode falar Sem metáforas Ou com metáforas Muitas vezes Como eu falei A pessoa está se protegendo Então ela não vai falar Na cara Às vezes a pessoa Está na dúvida Às vezes a pessoa Está na zona cinzenta E por exemplo Se a pessoa Não quer perder a amizade Ou ela De fato Não tem sentimentos Esclarecidos Acontece E a pessoa Escondeu os sentimentos Dela De não ser sincera Consigo mesma E de mentir Para si mesmo Aí acontecem aqueles esquemas De você Você dá uma jogada Mais seca A pessoa recua E a pessoa Fica confusa Mesmo que ela mantenha Um afeto Mantenha uma sinceridade E um laço Na relação Uma conexão Verdadeira Então varia muito Então varia muito Um momento de estudo Onde você é amigo De outra pessoa Mas nunca consegue De fato Ter uma intimidade Com a pessoa Sabe É sempre uma coisa Bem circunstancial Onde um tem assuntos A gente é carinhoso Assim no sentido De manter uma estabilidade Na relação E por mais que tenha Coisas em comum Coisas que os dois defendem Nunca chega Numa intimidade Sabe Não é uma amizade íntima Você não conta segredos Essas coisas E tal E às vezes Por a pessoa Não ser carinhosa Ela também é entendida Como Tem pessoas que são assim Eu não sou muito carinhoso Em geral A pessoa Ela Bem Às vezes Bem A pessoa às vezes Ela não gosta De sua presença Ela não consegue Criar empatia Ou afetividade Por você Ou qualquer tipo De conexão Porque Você é sincero demais Sim Você não é hipócrita Você é sincero demais Se você não é carinhoso Com as pessoas Se você não fala O que elas querem ouvir Você não é bem vindo Porque O carinho É um modo de relação Então você tem que A gentileza A cordialidade Também significa Que você tem que pensar E agir E se comportar E ter perspectivas Próximas Do adequado Do adequado Eu não sei qual a linha Do adequado Mas Que não agridam A Sei lá Posso falar isso A efemeridade Da relação Que não destruam A ilusão Que não destruam O castelo de cartas Então Você tem que se comportar Para que As estruturas Se mantenham Firmes Mesmo que elas não sejam Firmes de maneira alguma Então você tem que fazer o teatro Então tem muito disso também Relações Não forçadas Mas artificiais Necessariamente artificiais Para que as coisas Se mantenham Sob controle Para que as coisas Não descambem Para dores Das mais diversas E atritos Dos mais diversos E inseguranças Das mais diversas Entre as partes Em relação Entre as partes Conectadas Que podem ou não Ser amigas Que podem ou não Ter um afeto Mais profundo Então é mais ou menos A reflexão É uma auto-reflexão Com certeza É uma Uma ferramenta Diagnóstico Com certeza Para mim entender O interessante Das pessoas Que me trataram bem E agora elas Simplesmente desaparecem Porque sim E o quanto Eu não tratava bem Eu sempre fui Eu sempre fui muito Pontual Se você pergunta Eu respondo Se é para conversar Eu converso Eu não forço A barra E eu não fico Inflando Eu só sou Uma pessoa Isso é um defeito Que não infla Que não fica elogiando Que não é muito Não gosta muito de elogio Na verdade Toda vez que me elogio Eu me sinto agredido Um pouco agredido Principalmente com Um elogio É muito exagerado É Não tão cortês Assim Mas é exagerado É um pouco Descarado demais É Desregrado demais Ou Às vezes é sincero Pior de tudo Às vezes é sincero Às vezes é sincero Às vezes é sendo bem sincera E eu simplesmente Não Não consigo Por talma Talvez Não sei Não consigo Se você me elogiou Se você for sincero demais Eu bugo Eu simplesmente bugo E eu vou tratar você De maneira não agradável Mas não é por mal É simplesmente porque Eu tô programado Assim Eu não consigo aceitar Esse tipo de intimidade Muito doce Eu não gosto Me faz mal Reproduzir isso Para manter a relação estável Me faz mal Porque ficar Eu hoje De volta E tal Ficar Aquelas relações estranhas E o pior E o pior de tudo Eu não me sinto Eu me sinto controlado Eu me sinto manipulado Não que seja Proposital Como eu falei Às vezes é passivo Às vezes é só O que você sabe fazer Às vezes você aprendeu isso Você não tem nenhuma reflexão Sobre isso E não é culpa sua Mas Se a pessoa for muito doce Eu fico azedo E eu trunco a relação E muitas vezes ofendo Sem querer Mas é uma coisa minha Mas é um bom diagnóstico Acho que é uma boa reflexão Acho que vocês podem usar isso Para analisar pessoas Que são carinhosas com você também Sejam seus parentes Porque às vezes tem afeto Lógico Aparente Principalmente se for mais próximo E professoras Que normalmente tem afeto de fato Porque a professora Tá cuidando da pessoa O efeito de cuidar É interessante Só que Todo cuidar É uma espécie de limitação É uma espécie de restrição E há um cuidado Que é carinhoso Para que a pessoa Aprenda através De uma espécie De domesticação A entender Que ela deve ser cuidada Ou que ela deve aderir Ao cuidado Aderir a perspectiva Que está sendo Solicitada dela Que é o ensino Que é ensinar as pessoas Você solicita Que as pessoas aprendam E é isso pessoas Obrigado por me ouvirem E até um próximo vídeo Não carinhoso Porque eu não sou carinhoso Acho que nos vídeos Vocês percebem Que eu não tenho nada de carinhoso Eu não gosto Eu sou muito brutal Isso é ruim Isso causa Efeitos colaterais E atritos Que a interlocução Não aceita Mas é isso aí Falou pessoal Até mais Eu não sei o que eu não tenho nada de carinhoso Eu não sei o que eu não tenho nada de carinhoso